Nós estamos de volta, hoje um programa especial, nós estamos falando do intercâmbio dos produtores do Pará com produtores de Goiás. Então, essa experiência, as visitas, e o grupo que coordenou, que articulou toda essa visita foi esse que está aqui com mais algumas pessoas que estavam envolvidas também, então nós estamos aqui com parte do grupo. Vamos aqui, fazendo as apresentações, começamos ali. De Emerson? Boa tarde. Boa tarde. De Emerson, Raganin, consultor em Jatai, na Terran Consultoria. Eu sou Plínio, eu sou natural de Jatai, eu estou residindo lá no Pará, moro lá, e eu tenho uma consultoria lá, a gente trabalha lá. E aí, nós temos o Yuri? Isso, sou de Goiânia, mas estou residindo em Tocantins. Então, esses rapazes, com outros consultores juntos, fizeram toda essa articulação para que essa experiência fosse trocada, de Goiás com Pará, nessas visitas aqui. Qual que era, assim, naquele primeiro momento que vocês pensaram nessa visita, o que vocês pensaram? O primeiro passo é colocar um objetivo com relação a gente amadurecer as duas partes das relações e mostrar para os produtores o incremento que pode haver eles vindo para cá e buscando conhecimento. E também trazendo algumas informações de oportunidades também que pode haver no Pará. Então, a gente quis mostrar para eles como que se antecipa alguns passos e como que se trabalha com uma boa oportunidade de consultoria. Porque nós visitamos, praticamente todas as fazendas têm um agrônomo responsável e muitas delas, além do agrônomo responsável, têm um consultor, que dá todo o aporte tecnológico, a produtividade para eles também. Por quê? Eles vão no campo, coletam, eles rodam diversas regiões, diversas áreas e trazem essas pontualidades de correções de manejo. Eu brinco que essas oportunidades para eles é mais na função da gente, os consultores serem auditores. Então, eles conhecem todos os processos, viajam o Brasil inteiro e traz essa experiência e adaptabilidade dessa tecnologia para todos. Isso que eu acho que somou para eles. Plínio, e essa objetividade, ela está sendo alcançada? Tá, foi até além da nossa expectativa. A princípio, a gente imaginou uma visita porque a gente é bombardeado a todo momento por um monte de informação que chega via WhatsApp, internet. Informações verdadeiras e mitos também, né? Verdadeiras e falsas, né? Então, não tem nada melhor do que a gente conhecer na prática e vivenciar uma cultura diferente, né? Um ambiente totalmente diferente que a gente está acostumado lá. Então, a ideia foi trazer esses produtores para vivenciar isso aqui, né? E, pelo menos assim, eu estou sentindo que está surpreendendo as expectativas que a gente fez, né? Porque está sendo muito bom, graças a Deus. Jemerson, essa interação dos produtores, com os produtores daqui, o produtor, a gente costuma falar assim, um tem a linguagem do outro. Então, ele fala com sinceridade, ele fala o que deu certo para ele, ele fala naquilo que ele não acredita, né? Porque todo dia tem vendedor só de produto bom. Agora, na hora que ocupa mesmo, na hora que vai para a prática, a coisa se modifica. Você acha que isso aí fez muita diferença? Sem dúvida. O objetivo era justamente esse, né? A gente interagir produtores daqui com produtores de lá, né? A gente, claro que a gente tenta levar... É o momento que o produtor é consultor. Exatamente, exatamente. Então, ali ele está realmente aberto a falar o que ele vem fazendo, o que vem dando certo, o que não vem dando certo, né? E, além disso, o pessoal que vem de fora tem uma visão também que, às vezes, ele pode levar isso para lá e melhorar isso do que vem sendo feito aqui, né? Então, é justamente esse o objetivo. Além de trazer informações também, porque todos são produtores. Todos também têm desafios muito grandes lá, né? Então, essa troca de informações, eu acredito que está sendo muito válida, né? A gente percebe que, realmente, o pessoal tem gostado, tanto daqui, que recebe, inclusive recebe muito bem, né? A gente foi... os produtores de lá foram muito bem acolhidos, né? A gente tem que falar isso, agradecer esses produtores de Jatai, que abriram as suas propriedades, que abriram um espaço para receber essa turma de lá. É, a gente tem que lembrar que, às vezes, é necessário parar a atividade ali naquele período. Para ele fazer aquela recepção e tudo, a gente sabe que isso aí lá na propriedade não para nada nunca. Então, é um esforço do produtor também contribuir, em colaborar e aprender, né? Sem dúvida nenhuma. O tempo hoje é corrido para todo mundo, mas eles conseguiram tirar um tempo de lá, dos seus afazeres, né? Que também são muitos. E o pessoal daqui também tirou um tempinho para receber e está sendo bem bacana. Você fica aqui mesmo em Jatai, né? Isso, ficamos aqui. Agora, e para vocês, porque nós estamos aqui, nesse momento, com três consultores. Um que fica em Jatai, um fica no Tocantins e o outro que fica no Pará. É ouvir os produtores dos dois lados, porque vocês estão ali, tem produtor... E ainda assim, né? Que o produtor do Pará, ele é de Santa Catarina, ele é do Espírito Santo, ele é do Mato Grosso do Sul. Então, quer dizer, já tem ali uma mistura rica. E para vocês, o que isso aí tem rendido? A gente já faz um trabalho no norte do país, em parceria com a JP. E tem dado muito certo. Essa troca de informações, essa dificuldade que a gente enfrentou aqui, e ainda enfrenta, né? Em muitos pontos, eles também passam por lá. E essa interação é muito bacana. A gente já fazia isso, né? Na parte da consultoria. E agora a gente quer realmente essa interação na parte dos produtores. E tem sido muito válido essa experiência que a gente já tem, nessa interação nossa com o pessoal do Pará. Com os produtores também acredito que vai ser muito válida. E num próximo momento, com certeza, os produtores também vão querer ir lá conhecer um pouquinho da agricultura de lá. Plínio, chega a ser muito grande a diferença de um cultivo lá com um cultivo aqui? Lá é totalmente diferente. A cultura é a mesma, mas o clima é muito diferente lá. A umidade muito alta. A proliferação de doenças também é uma... Nossa, lá é muito maior que aqui, né? Então lá tem umidade muito alta, são regiões mais baixas. Tem um regime de chuva muito alto, num curto espaço de tempo. Então a gente tem lá o tempo nublado, na maior parte do tempo da cultura, né? O que até alonga um ciclo. Isso, isso aí muda todo o ciclo, né? Tanto é que variedade, aqui é um ciclo, lá é outro ciclo, né? Também é diferente. Encurta o ciclo, né? Então a gente tem bastante dificuldade em variedade de soja. Lá também tem uma característica da região que o solo é mais argiloso. Então, quando chove, é mais difícil para plantar, né? Porque começa a grudar muito barro na plantadeira, então tem que esperar secar bem para ficar com plantio de qualidade. Gente, por lá, se a gente for atravessar uma rua que não é asfaltada, você chega do outro lado, um tanto assim, mais alto. Não é desse jeito? É verdade, é por causa da argila, né? Que ela vai grudando o pé e vai subindo mesmo. Vai crescendo, imagina, eu fico imaginando a plantadeira numa situação dessas. Então, isso aí influencia muito a qualidade do plantio, né? Então, tem que esperar secar, então a gente não consegue plantar muita área num curto espaço de tempo como aqui em Jatay, né? Que a questão física do solo aqui é bem melhor para a plantabilidade, né? Então, lá a gente tem esse processo que é mais lento também. Para você também valeu a pena esses dias ouvindo dos dois lados? Valeu muito a pena. É aprendizado, né? Cada minuto, cada segundo, escutando, passando experiência, a gente se consolida ainda mais no agronegócio. O agronegócio é isso, é trocar informação, é trazer conhecimento, levar o conhecimento onde ele tem que chegar. E ligar essas duas pontas. Nós fomos em Fazendas Referências, os produtores só temos que agradecer a gentileza que eles estevem conosco. E essa interação foi muito positiva. Então, tivemos tecnologia daqui vindo, tecnologia voltando e interagindo. Então, eu acho que tem que estar de parabéns, Jatay, de coração, né? Os produtores daqui e de parabéns também ao pessoal do Pará por ter conseguido tempo e vir pessoas tão importantes aqui nos visitar também. É, esse desprendimento para buscar o conhecimento também tem que ser parabenizado. Olha, o nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer a todos vocês, aos produtores, aos outros produtores que não participaram aqui e que também estiveram aqui, os nossos agradecimentos de um modo bem especial, porque para nós também é uma experiência nova, é um aprendizado novo. Um aprendizado novo. Um abraço para você, obrigada pela sua companhia conosco e estaremos de volta no próximo programa.